E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TechSmart. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência utilizando o Poco F5 com a Hyper-S durante 7 dias, cara. Também vou mostrar pra vocês como é que ficou o desempenho do smartphone. Eu já fiz o teste de AnTuTu benchmark pra gente ver se melhorou o desempenho ou se piorou. Vocês vão ver nesse vídeo, eu vou contar tudo pra vocês. Então vambora, deixa o like aí, se inscreve no canal, tamo junto é nóis. Eu ia aparecer aqui no vídeo, só que eu resolvi fazer desse jeito aqui, tá bom? Me desculpem aí porque eu não tenho postado tantos vídeos esses dias, meu filho tava doente, então não deu pra me gravar, mas vambora. A gente vai trazer muito conteúdo pra vocês, tamo junto, deixa o likezão aí e vamos nessa. Tamo aqui galera com o Poco F5 já na Hyper-S, tá? Eu já tô com 7 dias utilizando o Poco F5 com esse novo sistema operacional da Xiaomi baseado aí no Android, depende muito de como você gosta de chamar. Mas enfim, tá no Android 14, tá? Realmente, cara, sensacional. Eu gostei um pouco das atualizações, mas eu vou falando pra vocês ao longo do vídeo, tá? Poco F5 é um smartphone sensacional ainda pra 2024. O link de compra dele vai estar na descrição do vídeo, tá? Muita gente pergunta, ah mano, vale a pena? Sim, vale a pena o smartphone em si, é sensacional, tá? Link de compra na descrição. E não se esqueça de entrar no nosso grupo de ofertas no Telegram, porque eu tô postando sempre esse carinha com as melhores promoções e os melhores preços pra vocês. E outra coisa, galera, sempre que eu sumir aqui, me sigam lá no meu Instagram. Porque aqui no meu Instagram eu mostro pra vocês aí o meu dia-a-dia, eu vou mostrando aí o que eu tô testando, então a galera já, que me acompanha lá, já sabe o que eu tava testando aqui, fazendo o teste de AnTuTu Benchmark, e vou fazer esse vídeo aqui pra vocês. Lembrando que a gente também vai ter o Gaming Test, tá? Com todos os jogos que vocês estão pedindo, então deixa nos comentários aí. Provavelmente esse vídeo vai sair ainda hoje, tá? Esse vídeo vai ser um vídeo rápido, só contando pra vocês como é que foi a minha experiência. Galera, eu tô gostando da experiência em si da HyperOS, tá bem fluida mesmo aqui no Poco F5. Em relação à fluidez do sistema, cara, parece realmente estar um pouco mais rápido. As animações estão bem legais, os widgets que eu tava utilizando, eu tirei e removi a maioria, mas tem widgets legais. A questão aí das janelas flutuantes que eu mostrei pra vocês. O novo sistema, essa nova central de controle, também gostei muito, tá bem legal. Em relação à autonomia de bateria, muita gente tá perguntando, ah, como é que ficou a bateria do seu Poco F5, como é que você tá utilizando aí? Cara, assim, de modo geral, no meu dia a dia, eu não percebi que teve uma piora, não. Eu achei que ficou normal, não melhorou, não piorou. Eu achei que ficou até que legal. Eu utilizo esse smartphone no meu dia a dia, eu uso meu chip aqui, tem o meu WhatsApp, Instagram, vocês viram em tudo. Então, assim, eu gostei. Bateria não tem... não tá... ó, vocês veem aqui quanto eu tô já. Ah, sim, a bateria tá ok, tô gostando, não teve uma piora, porém, como eu falei pra vocês, não teve aquela super melhora no desempenho. Eu preciso fazer um teste mais aprimorado aí em relação à bateria, mas particularmente tá ok. Temos aí algumas informações aí e recursos adicionais aqui na bateria, onde eu mostro pra vocês no vídeo de dicas, como é que você faz, a proteção da bateria. Então, assim, em relação à bateria, ok. O desempenho em jogos, vocês viram aí no Free Fire que eu gostei. Aparentemente, tava normal, bem fluido, muito bom. Porém, a gente vai fazer o gaming test aqui no Genshin Impact, aqui no GTA, entre outros jogos que vocês estão pedindo aí. E a gente vai monitorar o FPS pra gente ver realmente como é que tá, como é que vai ficar. Tá, mas assim, em relação ao desempenho, eu gostei, porém eu fiz o teste de AnTuTu e eu vou já mostrar pra vocês se teve uma melhora ou não do desempenho. Então, assim, sistema, fluidez, eu tô gostando. Temos aí os novos recursos da inteligência artificial que eu vou mostrar pra vocês. Estou aqui na galeria e eu já mostro pra vocês que a gente consegue fazer os recortes utilizando a inteligência artificial, tá? Então, assim, é legal. Teve alguns recursos bacanas, tá? Eu curti pra caramba algumas implementações que a Xiaomi fez em relação no sistema e em si. Tá muito bom no meu dia a dia, no meu uso com o Android 14. Realmente, é sempre bom quando você tem o seu smartphone que ele está atualizado porque ele não tem aí uma piora no desempenho. Estará que piorou? Deixa nos comentários o que você acha que piorou ou não. Eu já mostro pra vocês a pontuação que ficou aqui no AnTuTu, mas antes disso eu gostaria de mostrar pra vocês como é que tava a pontuação aqui no meu Poco F5. Essa aqui, galera, é um print que eu fiz agora há pouco com o Poco F5 com a MIUI 14, tá? Ele fez aí 1.143.298 pontos. Então, aí, essa pontuação aí que ele fez, 1.143.298 pontos. Cara, é uma pontuação muito boa pra esse smartphone que custa em média 2.500 reais, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês aí eu fazendo o teste no AnTuTu Benchmark e depois eu vou comentar um pouco mais em relação a esse smartphone. E agora, galera, chegou aqui a hora da gente testar o Poco F5 com a HyperOS no AnTuTu Benchmark. Então, eu vou fechar tudo aqui. Vamos abrir aqui novamente. Essa aqui foi a pontuação que ele fez quando ele tava na MIUI 14. Agora a gente vai ver qual vai ser a pontuação desse carinha aqui na HyperOS. Então, vamos repetir aqui o teste. Eu já tirei o print pra gente saber o resultado. A gente vai comparar aí no final do vídeo, tá bom? Então, vamos embora. Vou deixar aqui o teste se iniciando. Vocês vão ver aí o teste. Vou acelerar o teste pra vocês. E é isso aí. Vamos embora. Então, vamos lá. Então, galera, concluímos aqui o teste no Poco F5 com a HyperX no AnTuTu Benchmark, onde a gente mede aí o desempenho do nosso smartphone. Então, está aqui o resultado final e eu tenho aqui o resultado anterior. E, cara, a gente atualiza pensando que vai melhorar o desempenho, porém, não é bem assim. Vamos ver aqui junto comigo quanto que é que ficou a menos, porque realmente foi menor a pontuação. Então, vamos lá, menos um milhão, ó, vamos lá, vamos ver quanto que ficou aqui. 1.116.960 pontos e teve aí uma baixa de 26 mil pontos de desempenho em relação a MIUI 14, cara. Então, se você está querendo aí atualizar o seu Poco F5 para ter a HyperX, como muita gente estava falando, que vai ter um super desempenho, vai ficar ainda melhor e tal, não é bem assim, vocês viram aí, que teve foi uma piora aí no desempenho, cara. Eu realmente noto que o sistema, pelo menos o sistema em si aqui, está mais fluido, está rapidinho, está mais suave, sabe? Mas, aqui no nosso AnTuTu, a gente pôde ver que a gente teve uma piora aí no desempenho, cara. Isso é bem triste, porque aí a gente pensa que vai atualizar, vai ser melhor, vai e não acontece. Vai piorando aí o desempenho do seu Xiaomi e, ao longo das atualizações futuras, provavelmente vai baixar ainda mais o desempenho do seu smartphone, obrigando você aí a trocar de smartphone para você ter um smartphone pancada. Então, não recomendo você atualizar aí o seu Poco F5 na MIUI 14 se você quer desempenho. Se você quer os recursos adicionais, quer testar o novo sistema, essa fluidez e tal, legal. Mas, só para ter algo, se você realmente quer desempenho, cara, fica na sua MIUI 14 que você vai estar bem servido, tá bom? Então, isso aí foi o nosso teste de desempenho aqui do Poco F5 com a Tuto 20 Mark, só para a gente ver como é que ficou, beleza? Tamo junto. Então, galera, para a gente concluir aqui o nosso vídeo de 7 dias utilizando o Airpress no nosso Poco F5, eu não me arrependo de ter atualizado, tá? Eu acho que o smartphone ficou com fluidez boa, como eu falei para vocês, no sistema, teve alguns recursos legais, teve alguns recursos que foram aprimorados, então, isso é muito bacana, tá? Eu curti isso, eu gosto de ver coisas novas no meu smartphone, sempre que tem uma atualização, que sai recursos novos, eu já gosto de atualizar direto para fazer as novidades aqui para vocês e também para testar coisas novas, tá? E também ver se o sistema vai ter uma melhora de desempenho nos jogos, principalmente. No AnTuTu, como eu falei para vocês, o desempenho no AnTuTu onde mede a pontuação, a gente vê direitinho aí como é que o smartphone fica em relação no desempenho geral, bruto, teve uma piora aí no desempenho, mas eu vou fazer um gaming test e será que, conforme com essa atualização, na verdade, ele melhorou aí em questão de estabilidade nos jogos, a gente tem que ver isso também, se ele melhorou a instabilidade nos jogos, não é só você ter desempenho, a gente quer ver se nos jogos ele está redondinho, será que ficou melhor? Será que teve uma queda de FPS? A gente vai ver no vídeo que eu vou postar provavelmente hoje às 6 horas, ainda hoje, às 18 horas, tá? Então, eu estou bem curioso para postar esse teste para vocês e vocês verem se teve uma piora no desempenho também nos jogos, tá? Porque se ele reduziu a pontuação no AnTuTu Benchmark, mas, por exemplo, nos jogos ele melhorou a instabilidade, o FPS manteve o jogo sendo mais otimizado nos jogos em questão da bateria, a gente tem que ver isso também, tá? É claro que, como eu falei para vocês, as empresas, eles sempre, querendo ou não, eles fazem isso, cara, eles vão lançando atualizações e vai deixando o seu smartphone um pouco mais pesado para você ter que trocar o seu smartphone uma hora ou outra. Não é questão aqui do Poco F5, não quer dizer que com essa nova Hyper S você vai ter que trocar ele no próximo ano, não, cara. O Poco F5 ainda tem gás aí para durar muito tempo, é um smartphone muito bom, o desempenho dele ainda é sensacional demais. Para vocês terem noção, eu estava utilizando o Poco F3, cara, até o finalzinho agora do ano passado de 2023, e ainda estava muito bom, eu não iria trocar, eu só peguei o Poco F5 mesmo para trazer conteúdo para vocês e o Poco F3 eu dei ele para o meu irmão, ele está utilizando e está, mano, está tranquilo demais, tá? Então, assim, o Poco F5 vai durar por muito tempo. Eu creio que a Hyper S em relação nos jogos aqui, talvez não piorou tanto, eu quero ver se ele manteve a estabilidade do sistema, eu creio que talvez ele vá manter um pouco mais a estabilidade do sistema, mas como a Hyper S ainda é recém-lançada, não tem, agora que foi a primeira atualização oficial aqui para o nosso Poco F5, então, provavelmente nas outras atualizações eles vão corrigir algumas coisas e talvez aí ele melhore a pontuação do Tutu, ou pior ainda mais, então a gente tem que realmente ver. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, me segue no Instagram para você acompanhar o meu dia a dia, para você ver o que é que eu estou testando, eu sempre mostro tudo em primeira mão lá, e entre no nosso grupo de ofertas, porque sempre que tem uma oferta bacana, eu posto lá para vocês. Esse aqui, galera, é o nosso grupo de ofertas, que eu falo para vocês, sempre que tem promoção legal, eu vou postando aqui, o Redmi Note 12, R$950, então eu vou postando as melhores novidades para vocês, vou deixar o link aí na descrição para vocês entrarem, se realmente você quer algum produto diferenciado, sempre que tem cupom, eu estou postando lá para vocês também, tá bom? Então, galera, nos 7 dias aí de uso do Poco F5 Hyper S, eu não me arrependo de estar atualizado, eu gostei, teve recursos bem legais, eu gostei demais, central de controle, a questão aí dos temas também, dos novos temas, vou até bloquear aqui para a gente ver os temas aí, esse aqui também foi um dos recursos que a galera que atualizou estava doido para ter, que são esses novos wallpapers, o Always On, cara, realmente tem um sistema diferenciado, tá bonito também, tá bom de mexer, tem esses pontos positivos também, não quer dizer só desenhar, eu só quero desempenho, não, a gente quer também usabilidade, quer ter um widget legal, quer ter um wallpaper bacana, quer ter um smartphone que seja aí diferenciado, tá, então dá para fazer bastante coisa aqui, dá para fazer widgets bem legais, eu vou até personalizar um agora com vocês, vamos lá, vou pegar aqui rapidinho, e olha só, já peguei esse wallpaper aqui, ficou bem legal, a gente aplica aqui, já era, mano, olha só como é que ficou aqui a nossa tela de bloqueio, fica bem legal, vou até dar uma bloqueadazinha aqui para vocês ver, olha só como é que fica aí o nosso Always On, mano, fica bacana demais, então assim, no modo geral, teve umas melhoras, realmente teve, eu acho que são mais pontos positivos do que negativos, realmente isso aqui é um pouco preocupante, porque a gente, todo mundo fica, meu Deus, teve uma piora no desempenho, será que vai baixar ainda mais futuramente, a gente tem que ver, então inscreva-se no nosso canal, eu curti a nova HyperOS, gostei de estar utilizando, já trouxe o vídeo de dicas para vocês, tudo que eu estou usando aqui no meu dia a dia, eu não vou ficar passando aqui para vocês, mas contando um pouco da minha experiência, conversando com vocês, deixa aí nos comentários aí, o que você achou dessa nova HyperOS, ficou mais ruim, se você não gostou nada, se você gostou também, deixa nos comentários, porque tem recursos também muito legais, galera, o link de compra do Poco F5 está na descrição, galera, estamos juntos demais, é nóis, valeu, falou, e até o próximo vídeo, fui!